Convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Compre até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o Renault Captur Turbo Zero Kilômetro mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. MS Cap e ajude e concorra. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, a córdia é onde? Quarta, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, senhoras e senhores, muito boa tarde. Está no ar o seu programa esportivo de Três Lagoas, RCN Esportes. Já vamos direto para esta outra câmera aqui, porque vamos falar de Copa do Mundo de Futsal Feminino. A nossa repórter galática, Isabelle Mello, da CBN Campo Grande, está aqui comigo. Olha, quanto tempo, dona Bela, viu? Faz tempo que não vejo a senhora, hein? Saudades. E eu sabia, na sexta-feira, a Glória falou dessa Copa do Mundo. E eu já avisei, quem vai se esbanjar tomar porra é a Isabela, locutora, papai. A menina que é locutora oficial de futebol. Bom dia, bom dia não, já é boa tarde, Isa. Fala para a gente dessa Copa do Mundo. E aí, Israel, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Pessoal e também telespectadores, ainda não almocei, para mim é bom dia. Daqui a pouco vou para a pausa do almoço. Muito bom estar falando com vocês, principalmente falar sobre esporte. Começou ontem, então, a Copa Mundo de Futsal Feminino. Vários times aqui em Mato Grosso do Sul a nível internacional. São 12 equipes, separadas em três grupos. Equipes brasileiras, da Argentina, da Colômbia, da Rússia. Rússia, a galera da Rússia ainda reclamou que estava passando frio no Campo Grande. Você acredita, né, Israel? Sábado foram para o hotel e aí reclamaram que não tinham coberto, estava passando frio. Mas, enfim, os resultados de ontem foram só goleadas. Chegou a ter jogo de 12 a 0. Isso aí, 12 a 0 em uma única partida. Ontem também eu narrei alguns jogos, foram três. 26 gols narrados ontem. Foi goleada para tudo que é lado, 8 a 0, 6 a 0, 5 a 1. Enfim, falando de Mato Grosso do Sul, está passando aí imagens, então, das meninas da SEC. O CDB, que agora entram como Copa Gás, SEC. O CDB ontem venceram, estrearam com uma vitória muito importante dentro de casa, com a torcida apoiando. Fecharam em 6 a 0. Destaque vai para a nossa Camilinha, número 10. Muito bem na partida, não é à toa, foi eleita a melhor da partida. E ali no finalzinho, nos bastidores, ela falou sobre a importância da equipe também revezar as atletas novas. A SEC, o CDB, que já é clássico aqui de Mato Grosso do Sul, traz um novo elenco agora então. E aproveitou o segundo tempo, que a vitória já estava mais garantida, digamos assim. Colocou com as meninas novas para pegar em ritmo. Hoje o papo é diferente. Enfrenta às 8 horas da noite, pelo horário de Mato Grosso do Sul, a equipe Rússia, Normanotia. Então, uma equipe difícil tecnicamente, muito veloz. Mas ontem ele fez um jogo incrível, hoje então vai com titulares para frente para vencer e puxar a tabela lá para cima, sair como primeira colocada. Resultados de ontem também teve um jogo muito importante, passa aí também para vocês. Taboão da Serra, Magnos, uma equipe resistente que veio com muita força após perder uma das jogadoras. A Pietra Medeiros, de apenas 20 anos, estava lutando contra uma hepatite autoimune. Infelizmente, não resistiu a um transplante na última sexta-feira. Então, foi o primeiro jogo das meninas, depois de perder a Pietra, camisa 27. Todos os gols tiveram homenagem para a Pietra. Foi um jogo de carga emocional muito grande, Israel. Todo mundo que estava lá sentiu. Fizeram um minuto de silêncio, todo o ginásio Guarandizão, onde acontecem os jogos. Todo mundo ali se levantou, torcida, quem estava em quadra, para apoiar bastante as meninas que precisavam dessa força. Saíram com a vitória, 8 a 0. E ali no finalzinho, dedicaram, claro, a Pietra Medeiros. Mandaram força aos familiares, enfim. E hoje também volta a quadra, Tabuão da Serra. Inclusive, está jogando agora. Começou meio-dia o jogo contra a ADF. Às 10 horas da manhã, a gente teve o primeiro jogo dessa segunda rodada. Falando hoje de terça-feira, Atla City e Equador. O jogo ficou empatado em 1 a 1. Duas horas da tarde, outros dois jogos. Femalho e Unixapecó está em Tascavel. Está em que veio para a Taça do Brasil, aqui em Campo Grande. E venceu, saiu daqui como campeã. Então, chega com uma moralzinha, claro. E aí também temos às 4 horas, Unidef Pato Futsal contra Juventus da Colômbia. Pinócio da Argentina, às 18h, contra a Faculdade Sojipe. E aí, para fechar, então, o SEQ, o CTB, entra em campo às 8 horas da noite contra a equipe russa. É isso, Israel. Por aqui, saí bastante animado. A galera está bem confiante na SEQ para chegar aí, pelo menos, nas quartas de finais. Vou atualizando vocês. As disputas para quem não é de Campo Grande, quem não é da capital, não consegue ir lá no ginásio Banandizão, que tem entrada grátis, na faixa, gratuita, para a galera ir lá conferir. Pode acompanhar também pela live que passa no canal do Mundo do Futsal. Lá tem todas as informações também, Instagram, para a galera ficar por dentro. Porque é um jogo muito importante, uma competição muito importante, a nível internacional, dentro de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, o nosso estádio, o nosso estado, sendo referência a nível nacional e agora internacional. Tamo com moral e vamos torcer aí para as meninas de Mato Grosso do Sul. Aí, Isa, boa sorte para você. Bom trabalho aí na cobertura aí da Copa do Mundo de Futsal. E a gente segue por aqui. Bom, da torcida para o time da SERC, é claro. Mas antes, um recado. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário das lojas. Diga, descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$19,99. Mope esfregão, 12 litros, apenas R$69,99. Prolongador, por R$129,99. E olha só, você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Ofertas válidas até o dia 31 de agosto de 2022, ou enquanto durar o estoque. Liquidação de aniversário das lojas Giga. A gigante do seu lar. Não tenho tempo para mais nada, mas amanhã, tudo sobre a rodada decisiva da Copa do Brasil. Temos São Paulo, Flamengo, Fluminense e Corinthians. Tchau, até amanhã. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Mininizade. Música 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 Música